O FAN, convoca alunos suspeitos de faltar cotas raciais. Bem-vindos ao canal DW e Banda. Hoje iremos falar sobre esse assunto que teve repercussão nacional. Os ricos que burlam a cota racial e social para se tornarem engenheiros, médicos, advogados e outras profissões, se fazendo valer de sua educação privada com todas as dicas. Enquanto o verdadeiro usuário da faculdade pública nunca tem chance nesse sistema de fraude. Para entender melhor, assista o vídeo até o final e fica comigo depois da vinheta. Oi gente, eu tô passando pra falar pra vocês sobre a promoção de começo de ano de maquiagens da Avon. São os melhores e mais vendidos produtos por até 40% de desconto com muita cor e qualidade. não vai perder essa oportunidade. Bora colorir a necessidade. Corre lá pra ver. Cerca de 35 alunos da Universidade Federal do Amazonas, o FAN, foram convocados nesta segunda-feira 1º de fevereiro para entrarem em contato com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, Pruele, para tratar de assunto de interesses deles. O grupo de alunos notificados ingressou na universidade via sistema de cotas. Alvo de denúncias de fraude no ano passado, após vazarem dados dos estudantes. Alunos de cursos como Medicina e Direito teriam se autodeclarado pretos, pardos ou indígenas para conseguir ser aprovados na UFAN. Após repercussão nacional, a instituição divulgou nota informando que constituiria comissão para apurar as denúncias, e que se caso fosse comprovado a fraude, o aluno teria a matrícula cancelada. Na minha opinião, burguês, deveria ser proibido de cursar faculdade pública. Tendo em vista que ele por si, é capaz de custear uma faculdade privada. O direito à educação pública, é, atorgado ao cidadão que declara não poder custear a educação numa instituição privada, se todos os casos tanto na UFAN, quanto na UE, fossem averiguados. Teríamos de fato uma disputa justa. 90% dos matriculados nessas instituições pertencem à classe alta não só do Amazonas, mas de outros estados brasileiros que vêm de fora, roubar a vaga do estudante da rede pública do Amazonas. Gostou do conteúdo? Inscreva-se no canal e até a próxima se Deus quiser. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma